A gente já te contou aqui no Fala Brasil que hoje é o primeiro dia do verão no Brasil, né? A gente tá animado com essa nova estação chegando. Mas no Hemisfério Norte é hora de comemorar o inverno. Nos países frios, uma das lembrancinhas preferidas é aquele globo de neve. Tem gente fugindo, inclusive, do verão, né? Porque o calor tá demais. Essa bola cheia d'água que a Camila descreveu, com uma paisagem que muita gente adora sacudir. Mas você sabe como é que isso surgiu? Como é que isso é feito? Não tenho ideia. Então vamos te mostrar agora. Um trabalho minucioso. Traços delicados pra compor mais um cenário do famoso globo de neve. Peças que nos remetem ao inverno, despertam emoções e até lembranças do passado. A austríaca Brigitte diz que pra ela é nostálgico. Isso era muito divertido na minha juventude, sacudir o globo e ver os flocos caindo. A Áustria se orgulha de ter patenteado a invenção no ano de 1900. A famosa fábrica de globos de neve na Áustria é da família do inventor. Erwin conta que foi o avô quem deu forma, por engano, ao globo de neve. Meu avô era fabricante de instrumentos cirúrgicos e queria melhorar a lâmpada para a iluminação de salas de cirurgia. Após alguns testes, acabou criando o globo de neve. Para aumentar a convergência da luz em um ponto mais preciso, o avô de Erwin encheu o globo de vidro com água. E ao colocar alguns grãos dentro, notou que a queda deles lembrava a neve. E assim, sem querer, criou um produto que ganhou fama no mundo inteiro. 50 pessoas trabalham na fábrica para dar conta dos mais de 200 mil globos de neve feitos por ano. 80% são exportados para o Japão e Estados Unidos. Erwin conta que já atendeu clientes famosos, como os ex-presidentes americanos Bill Clinton e Barack Obama. A invenção austríaca ganhou o mundo e nunca mais saiu de cena. Em cada país, recebe adaptações para atrair o olhar de turistas e colecionadores. Aqui na Inglaterra, símbolos icônicos, como o ônibus vermelho de dois andares e o famoso Big Bang, foram parar dentro do globo para depois tomar destinos diferentes ao redor do mundo. Esse vai viajar para longe. Vai ficar exposto na casa de Mugi, na Austrália. Segundo ela, é uma forma de lembrar de tudo o que viveu nas férias de 2023 em Londres. Definitivamente especial, resumiu a australiana. Sim, no winter, é definitivamente especial.